Música A gente se bombeu muito tempo atrás Na ocasião tava inseguros Ah, se fosse hoje que eu sou mais sagaz Mais experiente e muito mais maduro Te devoraria sem burocracia Te daria mais intensidade O tempo passou e o mundão girou E agora eu tô na flor da idade Pensa no moreno, vou afim Verão no instinto, pronto pra ser seu homem Faz o tempo que a gente não brinca Sei que tá pra mim, hoje eu vou matar sua fome Pensa no moreno, vou afim Verão no instinto, pronto pra ser seu homem Faz o tempo que a gente não brinca Sei que tá pra mim, hoje eu vou matar sua fome Quer beijinho, tome Quer carinho, tome Receba Quer tapinha, tome Sarradinha, tome Receba Hoje eu vou matar sua fome Quer beijinho, tome Quer carinho, tome Receba Quer tapinha, tome Sarradinha, tome Receba Hoje eu vou matar sua fome Pensa no moreno, vou afim Verão no instinto, pronto pra ser seu homem Faz o tempo que a gente não brinca Sei que tá pra mim, hoje eu vou matar sua fome Pensa no moreno, vou afim Verão no instinto, pronto pra ser seu homem Faz o tempo que a gente não brinca Sei que tá pra mim, hoje eu vou matar sua fome Quer beijinho, tome Quer carinho, tome Receba Tome, tome, tome Quer tapinha, tome Sarradinha, tome Receba Hoje eu vou matar sua fome Quer beijinho, tome Quer carinho, tome Receba É tapinha, tome É tapinha, tome Sarradinha, tome Receba Hoje eu vou matar sua fome Isso é grupo toda hora Tome Aquela bucha, Marais Muito bom, Marais Prova toda hora Gostoso, vamos lá Tô dizendo que essa moça limpa a casa Lava lança, dá um trato na cozinha Só que ela demora no chuveiro Toma banho o dia inteiro E vive sempre cheirazinha Eu tomo banho no segundo Sabe que eu odeio desperdício Vai acabar com a água do mundo Calma aí, estira fundo Que eu vou dar um jeito nisso Porque você não passa lá em casa Pra gente tomar aquela ducha Tô querendo te deixar molhada Te esfregar Sem usar a bucha Eu sempre fui um cara consciente É disso que o mundo precisa Dá força pro meio ambiente Tomando banho junto A gente economiza Porque você não passa lá em casa Pra gente tomar aquela ducha Tô querendo te deixar molhada Te esfregar Sem usar a bucha Eu sempre fui um cara consciente É disso que o mundo precisa Dá força pro meio ambiente Tomando banho junto A gente economiza Alô, Marais Fala comigo, Adonai Eu não sei quem tomou banho por último Mas vamos passar o outro Mas nós vai passar o outro Eu não vou pegar não, hein Tô dizendo que essa moça limpa a casa Lava lança, dá um trato na cozinha Só que ela demora no chuveiro Toma banho o dia inteiro E vive sempre cheirazinha Eu tomo banho no segundo Sabe que eu odeio desperdício Alô, Marais Vamos tirar Alô, Marais Por que você não passa lá em casa Pra gente tomar aquela ducha Tô querendo te deixar molhada Te esfregar Sem usar a bucha Porque você não foi um cara consciente É disso que o mundo precisa Dá uma força pro meio ambiente Tomando banho junto A gente economiza Por que você não passa lá em casa Pra gente tomar aquela ducha Por que você não passa lá em casa Porque você não passa lá em casa É disso que o mundo precisa Dá uma força pro meio ambiente Tomando banho junto A gente economiza Alô, Marais Que feliz Toma que toma Que toma Que toma Por que você não passa lá em casa Pra gente tomar aquela ducha Porque eu não vou te deixar molhada Te esfregar Sem usar a bucha Eu sempre fui um cara consciente É disso que o mundo precisa Dá uma força pro meio ambiente Tomando banho junto A gente economiza Que gostoso, Adonado Grupo toda hora Leandro Brito Tamo junto Ai, caiu o sabonete Que gostoso